Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer O que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais meu pai falou, she's leaving home E meteu o pé na estrada like a rolling stone Nunca mais você buscou o seu menino Para correr no seu carro, loucura, chiclete, som Nunca mais você saiu à rua em grupo reunido O dedo em V, cabelo ao vento, amor em flor que é a do cartaz No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não me serve mais No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não me serve mais No presente, a mente, o corpo é diferente Que o passado é uma roupa que não me serve mais E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer No presente, a mente, o corpo é diferente No presente, o corpo é diferente O corpo é diferente, o corpo é diferente E a mente, 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 o corpo é diferente